Eu tá aqui em todas, me amo e você, opa Eu vou embora, eu te devia apaixonar Barulho é para as moças, eu tá aqui em todas e eu sou truxa Te amo e me esnobar Me deixou na força, não me achou um bicho Mas me jogou fora, já passou da hora Põe o real, põe o real do sol aí, um realzinho Beijo na área na minha frente, hein? Agora é pau nas moças, eu tá aqui em todas, não sou trouxa Foi sua culpa, hoje não consigo amar Por isso eu tá aqui em todas, sem amor e pouca roupa Vou embora, de me apaixonar Agora é pau nas moças, eu tá aqui em todas, não sou trouxa Foi sua culpa, hoje não sou trouxa Tá aqui em todas, não sou trouxa Que tá dominando lá o Spotify? Vai lá Ó, tá ligado que agora é nóis, né? E aí Dom? Vamos embora Não é que eu vou parar na próxima, fale, irmão Não, já tá pronta, só vai amanhã pegar a voz e... Preparar pra lançar, né família? Esquece Vambora! Vambora, valeu, irmão, obrigado A todos os fã clube do Pedrinho aí aqui, tá compartilhando, tá postando, muito obrigado aí, ó Aquele jeito Vai se tratar, garota, sai da minha bota Sai, você é louco, você tá certo Adela... ... ...